Oi gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo com o que vocês estão, tudo certinho, segundo 7h20 agora da noite, olha lá E já falo que o vídeo vai ser bem curtinho hoje, que é só pra mostrar aqui, não mostrei fazendo bolo, o bolo tá ali na... Bolo simples, aquele bolo simplesão, sabe, que eu faço, mas ela falou assim pra eu fazer, daí como eu terminei a live um pouco mais cedo uns 10 minutinhos antes porque começou a chover, aí choveu forte até, caiu uns raios, tudo, agora graças a Deus já passou e depois eu fui lá, a gente rezou o terço e eu venho aqui fazer o bolo, aí agora já é quase pronto, já tem o que? Deixa eu ver, já vai pra 40 minutos, deixa eu dar uma olhadinha aqui, espetar o palitinho, só pra ver, eu vou passar um cafezinho porque eu tô com fome, gente, a gente só almoçou, peraí, deixa eu colocar vocês aqui enquanto eu... eu zóio lá, olha lá, vamos ver, vamos ver se já tá bom Tá bom Prontinho, quer ver, ó? Aqui, turma, já vou desligar e ele tá ótimo, já espetei o palitinho aqui no meio, ó, saiu sequinho, sequinho, sequinho então tem 40 minutos que tá aqui no forno, e ó, tá ótimo deixa eu colocar você aqui, Marlowe colocou aqui feijão de molho pra poder cozinhar isso mesmo, ia dar 6 e 45, agora já vai dar 7 e 25, 10, 20, 30, isso mesmo, 40 Prontinho, deixa eu deixar isso aqui eu gosto de deixar um pouquinho aberto, ó, e o cheiro que tá aqui, turma, vocês imaginam, né? Cheiro de chuvinha aí aquele cheirinho gostoso de bolo deixa eu pegar aqui o coador e o café também ai, tá muito bom mesmo o cheiro e hoje eu fiz assim, sem ser mesclado, porque não tinha o achocolatado tinha, mas não ia dar o suficiente ali, sabe? então foi só o bolo branco mesmo, simples e eu não mostrei porque é aquele bolo, aquele bolo, aquele bolo, aquele bolo velho de guerra sabe, que sempre faço a mesma receita ai, meu Deus do céu bora lá, colocar um café pra passar na verdade, gente, eu não ia nem gravar nada, sabe? porque hoje não tinha nada assim de tão especial mas eu pensei, ah, não, vamos lá, dar um oi né, pelo menos pra almoçar o que nós vamos Marlowe vai colocar o feijão pra cozinhar hoje ainda, né? então o jantar vai ser um pouquinho mais tarde pronto aqui, não, deixa eu só lavar aqui, ó a jarra deixa eu soltar esse bolo aqui deixa eu esfriar um bocadinho ai ai, é soltíssimo eu não sei se eu acho que eu não vou desenformar não porque eu gosto de deixar aqui desse jeito porque depois eu vou lá cadê que você espera aí só um bocadinho porque daí depois eu vou e tampo, né, depois que ele esfria eu coloco o plástico aberto assim e aquela tela tá bom daqui a pouco você come, Rex tá sendo aí e meu amor oi meu amor oi que que você tá fazendo? ai, agora me deu vontade sete e meia da noite eu vou fazer o feijão gordo pra gente poder ficar gordinho tá, é também tô picando um pouquinho de bacon um pouquinho de linguiça fininha uhum ai, vou colocar no feijão no feijão é depois fazer um arroz também novinho fritar um nugget e tem batata cozida ai, vai ser uma janta boa gente, vou ensinar pra vocês um molho de feijão, tá? ó mas hoje aquele molho com limão, pimentinha depois que tira do feijão mas eu acho que não vai dar tempo de mostrar ah, é mesmo mas aí só explica como que você vai fazer ah, sim você pega depois que o feijão estiver pronto você pega um um caldo do feijão uma cumbuquinha espreme meio limão de qualquer feijão no caso? tá espreme meio limão ai põe aquela pimenta que você tem em casa tem gente que adora pimenta aquela pimenta erdidinha põe a pimenta que você tem em casa ou então o dedo de moça pica o dedo de moça ai, e põe naquela misturinha ai, vai comendo põe numa cumbuquinha assim, né? põe numa cumbuquinha em potinho aí é o complemento assim isso ai que toque nossa, muito bom vocês entenderam, né turma? depois que cozinha o feijão aí separa um pouquinho e aí ele vai lá e faz isso ó já assim, soltei o bolo e ele tá aqui bonitinho, gente pra ser devorado daqui a pouco eu acho que a gente come a metade desse bolo hoje, né? tá, claro a metade já, né? assim ó pega aqui assim o café já tá passado isso, já põe com feijão já tá ótimo é isso olha turma por que que não vai dar tempo? 7 e meia o feijão demora mais ou menos quanto tempo aí? uns 45 minutos é não vai dar tempo de mostrar mas o que que eu posso fazer você fez café já? já, já fiz mas o que que eu posso fazer depois que terminar né? daí na hora que ele fizer aí eu mostro pro vídeo de amanhã legal, né meu amor? é uma experiência ótima uma experiência única única espetacular que vocês não podem perder e aí, gente o feijão é o de praxe, tá? ele vai colocar ali vai temperar a gosto usando aquilo lá, né? o bacon com aquela linguiçinha a banha já tá acabando mama, olha a banha que você deu só tem um tequinho só isso ah, meu Deus do céu e aí depois vai ficar cozinhando e aí eu faço um arrozinho que ele lavou ali a panela do arroz boa e é isso turma aí o seu grude aí, ó ah é daqui a pouco ele vai comer tá cedo ainda é dá oi aqui pro pessoal agora você pode falar agora ele sai acho que ele pensou agora eu não quero falar também agora eu não quero me pronunciar então vamos esperar um bocadinho, turma aí depois na hora que a gente for tomar café a gente finaliza o vídeo tomando café tá bom? ó, gente acho que tá quente não ó acho que tá quente ainda a forma pra gente colocar ali tá bom tomara que seja bom, né? será? será que é bom? será que é bom? tem um grande de vídeos novos não será que é bom? é cadê o garfo? deixa eu pegar um garfo aqui ó aí mamor tira assim quer ver, ó isso assim ó ui eee olha, macio olha maciei isso pra vocês nossos amigos maravilhosos e vamos tomar um cofre o Rex já tá lá papando tá lá comendo hoje a janta é tarde hoje é tarde olha aqui hoje a gente vai jantar lá pelas nove e meia nossa é assim mesmo olha aqui, ó que bonitinho que ficou ué, a gente dorme duas horas da manhã é verdade eu vou comer com margarina a rotina nossa é dormir duas horas da manhã por isso que eu entendi que eu fico podre de sono ai, eu então nem se fala meu Deus do céu pai poderoso tô acabado de sono é e hoje eu vou tomar café com leite porque hoje o clima tá pedindo um café com leite verdade então bora lá colocar um cafezinho isso e agora e aí mamãe tá bom? nossa senhora quase quase que eu fiz uma arte aqui, gente por pouco pronto esse é amanteigado ou o que é? esse é amanteigado, né que vai duas colheres de margarina ou, né manteiga esse é aquele lá, gente que vai eu coloquei três ovos nessa massa bom, eu já fiz tantas vezes, né aí eu tenho que fazer uma artinha não tenho o que fazer três ovos 200 ml de leite duas xícaras peneiradas de açúcar aí depois eu coloquei bati na batedeira eu usei aqui, ó a batedeira ali e depois eu acrescentei a farinha de trigo foi no fuê junto duas xícaras e meia com uma colher de sopa de essa batedeira parece uma colher de passar, né parece mesmo é uma colher de sopa de fermento em pó misturei coloquei no forno 40 minutinhos 180 graus agora vamos ver se tá bom aqui vamos ver como é que vai ficar humm 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 muito bom humm no humm então vou encerrar esse vídeo por aqui humm deixa o like pra gente chegou aqui e gostou se inscreva não esquece de ativar o sininho e nunca se esqueça você é capaz tem valor um forte abraço bem grandão e até o próximo vídeo se Deus quiser beijo tchau tchau